Música Falar sobre respeito ao meio ambiente é uma necessidade, mas trata-se de um assunto muito complexo. Por exemplo, todos nós, mesmo os mais fervorosos ambientalistas, andamos de carro, trem, metrô, usamos celulares, computadores. E todos esses produtos são feitos de materiais encontrados na natureza, como minério de ferro, por exemplo. Você entende? Até quem defende o meio ambiente contribui para a destruição de recursos não renováveis. O que fazer? Os recursos naturais são limitados. A tecnologia sozinha, se você tiver um consumo desenfreado, ela não vai dar conta. E o consumo, não adianta a gente querer simplesmente decretar que ele tem que baixar, porque a gente sabe que as pessoas querem viver bem. Elas vão acabar querendo ter recursos. Então, é um equilíbrio entre essas três coisas. No Brasil, há 11 indústrias siderúrgicas. Elas consomem quase a mesma quantidade de energia elétrica que toda a população do país utiliza em suas casas. A gente vê práticas que são extremamente antiquadas e, assim, estão na pré-história. Por exemplo, carvão vegetal nos fornos que não tem uma origem estratificada. Um grande indutor de desmatamento é o setor siderúrgico, especialmente nas áreas de cerrado. Então, acho que ali tem uma questão que ela, assim, é totalmente solucionável. É só uma questão de responsabilidade e contas de cumprimento da lei. A responsabilidade nossa é muito grande nesse sentido. A legislação ambiental é um dos requisitos das partes interessadas, muito importante, né? Que a gente precisa de estar trabalhando para isso. Mas também numa melhoria contínua da redução desses impactos cada vez mais. Seja no meio atmosférico, seja no efluente líquido, seja na questão de resíduos, seja no consumo e geração de energia e por aí vai. A gente deveria trabalhar para uma organização ambiental, social e também trabalhista, né? Cada vez mais rigorosa e não mais flexível. Acho que isso tem que ser democráticamente construído. É muito difícil encontrar um equilíbrio ambiental e produzir aço para alimentar a indústria e contribuir para o desenvolvimento do país, da economia. Uma maneira de evitar o consumo de minério de ferro seria investir em siderurgia baseada em sucata, reciclagem. Se fosse beneficiado novamente, se fosse reciclado, poderia fornecer matéria-prima, trabalho, até crescimento econômico, né? Com impactos ambientais muito menores. Trabalha mais ou menos, os números nacionais falam de 30% de reciclagem de aço no país. Ainda é um percentual baixo, né? E a gente percebe o tamanho do desperdício de aço. A indústria e toda a sociedade tem obrigação de lidar com o tema fundamental, o meio ambiente, o lugar onde todos nós vivemos. A economia, o mercado, empregos, o bem-estar financeiro não podem ser sinônimos de degradação. Não adianta a sociedade exigir que não quer aterros, não quer lixões, se na hora que é exigido dela que ela separe, faça a coleta seletiva e entregue esse material num lugar para que ele possa ser reutilizado, não faz essa parte dela. Então, nós precisamos, no caso de sustentabilidade, não existe uma solução única. Nós precisamos de ter todo mundo envolvido nisso. Claro que alguns iniciam, puxam este carro e os outros vão acompanhando depois. Nós temos que vencer a alienação. Isso se resolve com investimento em cultura, em filmes, em sociologia, em filosofia. Agora, esta alienação é também das elites, não é uma alienação de classe. É uma alienação da sociedade. Então, quem tem responsabilidade com o meio ambiente tem que pensar aquilo que se chama o consumo consciente, mas consumir um produto de natureza mais duradoura. Na Europa, as indústrias não são poluentes, elas cada vez mais têm selos verdes, cada vez mais pagam o melhor dos seus funcionários. Mas é claro que para fazer isso, elas transferiram para fora, inclusive para a China, os processos que são impactantes socialmente, economicamente e ambientalmente. Então, esse é um processo de reaprendizado, de reajuste, reajuste cada vez mais necessário e urgente. Se não, provavelmente, nós teremos que optar por um outro modelo que não seja do capitalismo industrial. Os desafios não são pequenos e o problema não é só do governo. A degradação ambiental é mais do que evidente no solo, nos rios, nos oceanos, na atmosfera. Mesmo que existam leis e ações focadas na proteção ambiental, elas ainda são muito pouco diante do desastre iminente. Talvez as coisas comecem a melhorar quando houver nas escolas a disciplina ecologia, com um peso tão importante quanto o português e matemática. A conscientização ambiental precisa fazer parte do nosso DNA. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho